A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na China, para além de terem uma grande muralha e de comerem com pauzinhos, davam-se importantes descobertas para a história da humanidade. Inventou-se, por exemplo, a pólvora, que para além das armas que fazem as guerras, serve também para fazer... Fogo de artifício. Inventou-se também a bússola, que tem guiado durante todos estes anos os viajantes pelo mundo inteiro. Inventou-se ainda a escova de dentes, que serve para... Lavar os dentes. Na China, este senhor Tsai Luan, que existia nesta altura, viria a inventar algo que mudaria por completo a nossa história do livro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O senhor Tsai Luan, um dia... Dizia eu, que o senhor Tsai Luan, um dia... É, pronto, então. Tsai Luan, um dia... Este senhor, um dia, pegou num recipiente. E juntou-lhe restos de velhas redes de pesca. Trapos velhos. E ainda fibras vegetais. Juntou água. Mais água. E mexeu tudo muito, muito bem. Até fazer uma papa lisinha e sem grubos. Branquinha, branquinha. Retirou lâminas muito fininhas. Deixou secar ao sol. E... Tsai Luan, Tsing, Shuan. E é assim que Tsai Luan, na China, inventou o papel. Aplausos. Música... E esta invenção do papel foi tão importante mas tão importante que acabou por se espalhar por toda a Europa e mais tarde por todo o mundo por todo o mundo por todo o mundo e por se ter espalhado por todo o mundo o papel que nós ainda hoje usamos este é considerado um grande acontecimento na história do livro grande acontecimento a invenção do papel é verdade a invenção do papel foi mesmo muito, muito importante e desde que se inventou o papel amigos e amigas passaram-se muitos e muitos e muitos minutos a invenção do papel